Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o Projeto de Lei 3803-2019. O link do texto inicial da PL está lá no Stories para vocês poderem conferir. Existe uma consulta pública sobre a PL e alguns têm se manifestado a favor e outros contra. Então, vou dar minha humilde opinião. Como mãe, eu diria que eu sou favorável, porque o objetivo é maravilhoso. Mas, conhecendo a matéria do Projeto de Lei, no caso do autismo, eu diria que ele pretende matar mosquito com um tiro de canhão. Porque determina que as salas de aula, com educantes com transtorno mental, transtorno do espectro do autista, deficiência intelectual e deficiência múltipla, deverão conter dois professores. E a gente sabe que nem sempre é necessário ter um professor extra na sala de aula. Mesmo quando é necessário, não deve ser algo permanente. Porque o objetivo é que a criança ganhe independência e que, com o tempo, ela não precise mais desse professor auxiliar. Como jurista enferrujada, o que faz mais de 10 anos que eu não atuo, eu diria que, ao contrário do que muitos têm comentado, o texto do Projeto de Lei nem dá aos pais o direito de escolher entre escola especial ou escola regular e também não fala o contrário. Mas, analisando juridicamente os efeitos práticos dessa lei, eu votaria que não. Porque se já é difícil colocar em prática o Decreto 8.368 de 2014, que regulamentou a Lei 12.764 de 2012, que determina que, comprovada a necessidade, a instituição de ensino deve disponibilizar o acompanhante especializado, imagina em todos esses casos. As escolas públicas não terão orçamento para isso. E as escolas particulares ou colocarão todos os alunos com esses transtornos e deficiências na mesma sala de aula, o que não seria inclusão, ou aumentaria muito o custo, o que faria ou a escola quebrar ou as mensalidades aumentarem. Porque eles não podem cobrar diretamente desses pais, dessas crianças. Mas esse custo será revertido nas mensalidades e dividido entre todos os alunos. Então, além de você ter a sua mensalidade aumentada desnecessariamente, os outros pais vão se sentir prejudicados e nos culpar por isso, o que só aumentará o preconceito. Então, eu não vejo isso como algo positivo, pelo contrário, eu vejo negativo. Então, a minha sugestão seria tornar mais efetivo aquilo que já está previsto na lei. Porque na prática, ou a escola tem boa vontade, ou você só consegue auxiliar terapêutico através da ação judicial. O que é super constrangedor, porque você tem que acionar a escola que seu filho está matriculado, a escola que ele frequenta. Então, o que eu faria? Eu deixaria mais claro, como por exemplo, quando é necessário. Eu diria que é necessário quando a criança não tem habilidade para interagir com os pares e atender os comandos da professora, que nesses casos caberia, que para comprovar isso, bastasse o laudo médico, do neuropediatra ou do psiquiatra da criança. E ainda prever uma penalidade compulsória para a escola, no caso de descumprimento, como uma multa diária, por exemplo. E para tornar viável esse cumprimento, eu diria que o acompanhante não precisava ser alguém especializado, mas alguém que poderia até ser um estagiário, mas que fosse treinado e monitorado pela equipe multidisciplinar. A seguir, vou postar mais algumas opiniões sobre o PL para vocês decidirem, tá ok? Vamos decidir juntos o que é melhor para todos nós, unidos e com muito amor pela nossa causa. Um beijo!